O momento em que você fala, não sei se você tem a imagem aí da CNN, não é? Mas a CNN divulga o que provavelmente são fotos, porque a imagem não está em movimento. O momento anterior em que o Boeing 767 se preparava para atingir o prédio, fez uma conversão, fez uma curva evitando uma das torres que já havia sido atingida anteriormente, e aí o momento da explosão. Isso aí você viu aí de perto, não é? Eu estava embaixo do prédio. Mais um minuto e meio dentro do carro eu teria estado embaixo, literalmente. Há um túnel na saída da avenida SPR, que nos dá acesso justamente ao World Trade Center e ao World Financial Center. Eu estava logo ali à saída do túnel. E o que você pensa fazer de agora em diante? Continuar nos Estados Unidos ou nesse momento o impacto emocional é tão grande que não dá para pensar absolutamente em nada? Não, eu acho que nesse momento, obviamente, temos que lidar com a situação como ela é e ajudar as pessoas ali onde a gente pode. Eu acho que a gente não pode viver a vida da gente pensando em ataques terroristas. Eu, neste momento, eu pretendo continuar o meu trabalho, e é um trabalho importante, que eu gosto muito, e veremos. O nosso prédio está fechado, porém, foi vítima de todos os destroços que sobraram dos prédios. Então, nem tenho tido contato com os destroços da Deloitte nesse momento. Então, não sei como iremos para frente. Mas o trabalho continua. As imagens que a gente tem aí, são imagens ao vivo, representam mais ou menos o que a Cristina está sentindo. São pessoas perplexas, chorando, olhando para lugar nenhum absolutamente. As pessoas não acreditam no que está acontecendo. Mas, com certeza, os Estados Unidos estão extremamente comovidos. E agora, se espera que depois dessa reação, a reação dos Estados Unidos vai ser uma reação seríssima de retaliação. Não há dúvida, inclusive, o país inteiro está preparado para o apoio de qualquer atitude militar, qualquer atitude bélica dos Estados Unidos contra quem cometeu esse tipo de atentado. Agora, de onde você é aqui no Brasil, viu, Cristina? Eu sou de São Paulo. A minha mãe é a doutora Verônica Costa. Ela é professora na Faculdade de Medicina, na Santa Casa. E bem conhecida como a fundadora da Medicina da Adolescência no Brasil. Já chegou a conversar com ela? Está tranquila em casa? Olha, não consegui conversar com ela ainda, porque os troncos não estão deixando os telefonemas serem completados. Mas ela já sabe que eu estou com arte que uma atitude dessa vai destruir as bases sólidas desse país. Não tem dúvida da história, a norte-americana prova isso, não é? Depois de catástrofes dentro dos Estados Unidos, nunca uma catástrofe como essa. O povo norte-americano já mostrou um poder de recuperação enorme, um poder participativo, por tragédias naturais, com terremotos que atingem as grandes cidades norte-americanas, com aquele grande incêndio em São Francisco. Enfim, o poder de reestruturação do povo norte-americano e de solidariedade é uma coisa impressionante. E vai, com certeza, se reerguer o povo norte-americano. Agora, nunca nenhum país do mundo, se esperava muito menos os Estados Unidos, poderiam passar por momentos tão terríveis como esse aí. Daqui a pouco nós teremos uma pessoa que estava dentro de um dos prédios no momento dos atentados, não é? Nós temos uma pessoa que estava dentro de um dos prédios. Nós vamos conversar com ele pelo telefone ao vivo, direto de Nova York. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, está numa base estratégica da Força de Área em Nebraska. O avião Air Force One, com o presidente a bordo, aterrissou na base há cerca de 20 minutos. Essa é a última informação que nós temos. Daqui a pouquinho a gente fala com... é um rapaz, não é? Um rapaz que estava dentro do prédio no momento em que um dos aviões atingiu uma das torres do World Trade Center. Olha, está todo mundo chocado nos Estados Unidos, não só as pessoas na rua, como os próprios âncoras, os próprios comunicadores da TNN, perplexos com essa situação, sem saber praticamente o que fazer. Mas já está estabilizada a defesa norte-americana. Tanto é que quando eu desci para o décimo andar, tinha água, por exemplo, até a cintura de água. Tinha muita água, muito forte. Os jatos de água eram muito fortes, eram muito fortes. E a pressão de água estava subindo muito rápido do subsolo. E pode ter sido a pressão de água que pode ter que a explosão. Eu não sei, eu não entendo. É, provavelmente, porque com certeza, principalmente esse primeiro prédio, foi atingido lá em cima, onde ficam as caixas que armazenam água, né? Ele foi atingido, Raul, o primeiro prédio, foi atingido na altura entre o octagésimo e o octagésimo sexto andar. Você estava no vigésimo quinto. Como é que você saiu do vigésimo quinto andar? Não, mas a primeira reação, eu corri para a primeira escada de incêndio, que era a que estava mais perto da minha mesa. E essa escada de incêndio estava bloqueada. Eu desci até o décimo terceiro andar e as portas travam automaticamente. Aí ficou todo mundo preso dentro da escada de incêndio. Ninguém conseguia sair. Aí teve um pânico muito grande, gente subindo, gente descendo, sem saída. Tinha formato? Eu consegui voltar a subir, eu subi até o décimo sétimo e consegui entrar de volta dentro do prédio. Porque eu estava no prédio, mas na escada de incêndio, que é bloqueada pelas portas. Já tinha muita fumaça, Raul? Nessa hora, eu peguei o telefone e liguei para a minha noiva que estava em casa para saber o que estava acontecendo. E aí que eu tive a notícia que o segundo avião tinha batido no prédio do lado. Foi nessa hora que bateu o segundo avião. Mas mesmo nessa hora eu não sabe se é atentado, ninguém sabe ter nada. Aí eu tentei sair para um outro lado do prédio que provavelmente ia ter uma outra saída. Foi quando eu encontrei esse bombeiro que tinha subido. Isso tinha muita gente, muita gente presa nesse andar que era o décimo sete. Aí eu perguntei para o bombeiro se ele tinha conseguido subir, se daria para descer. E ele falou para mim que dava para descer, mas que tinha muita água e que tinha muita fumaça e muito debris, muitos pedaços do prédio caindo. Foi quando eu comecei a descer e consegui descer até o terceiro andar. Depois do terceiro andar tinha muita água, foi muito difícil que tinha água, quase até a cintura de água. As informações que nós temos, Raul, é que muitos bombeiros estavam nos prédios quando os prédios desabaram. Com certeza, os bombeiros que me ajudaram a sair, os caras que me salvaram, com certeza, ficaram lá dentro. Porque eles tiveram que subir. O cara que me ajudou, quando eu estava no décimo terceiro, eles continuaram subindo. Sem dúvida nenhuma, por mim, devem ter passado uns quinze bombeiros subindo. E essas pessoas não conseguiram voltar. Eles subiram em direção ao fogo, que seria onde o avião tinha partido.